Então vamos lá para mais um capítulo de Batman Adventures Continuum, sétimo capítulo com a introdução de um novo personagem na série animada, ou no universo da série animada, melhor dizendo. Então estamos aí meus amigos para mais um capítulo, sétimo capítulo aqui dessa revistinha batuta que estamos acompanhando envolvendo a série animada clássica, escrito aqui pelo Paul Dini com os roteiros também de Alan Burnett e desenhos do Titan Plato. O novo capítulo, o novo arco que está sendo estabelecido a partir de agora no capítulo 7 é The Darker Knight, o cavaleiro mais sombrio, uma coisa para fazer uma brincadeirinha com o The Dark Knight especificamente. Pois nós temos então a introdução do Jean Paul Valle, o Azrael meus amigos, o que chama a atenção da gente, nós leitores aqui macaco velhos, é como é que eles vão introduzir esse personagem nesse universo, como é que vai ser isso? Porque o Jean Paul Valle tem todo aquele escopo envolvendo a queda do morcego, a hordição do mas, o sistema, etc, etc, etc. Um negócio complicadíssimo, que levou anos para ser implementado e bem difundido na cronologia do Morcego. Vamos ver quantas edições vão durar esse arco aí para estabelecer esse personagem, mas é interessante a gente ver esse personagem no universo animado. De qualquer maneira, a história é o seguinte, o quadrinho abre com o Batman perseguindo a mulher gato após ela ter cometido um novo roubo. É então que os dois são surpreendidos com uma figura que usa uma armadura e que resolve capturar a mulher gato. O Batman tenta se opor à captura da mulher gato, mas ele acaba sendo posto de lado pela figura misteriosa. É então que nós vemos o rapaz e a armadura interpelando a mulher gato e querendo saber onde é que ela levou o tecido que fora roubado da ordem de São do Mas pela própria. Batman novamente entra na jogada tentando evitar que o mascarado novo faça alguma coisa mais extrema em relação à mulher gato. Durante a luta entre os dois, o homem morcego começa a perceber que ele sabe mais ou menos quem é essa pessoa. Ele imagina quem seja tendo em vista os seus movimentos. Enquanto rola tudo isso, nós vemos de novo o Jason Todd observando de longe. Após a figura mascarada ser derrotada, o Batman questiona a mulher gato o que ele estava querendo com ela. É então que a mulher gato revela que ela havia roubado um tecido da ordem de São do Mas que era muito importante para essa seita, para essa igreja. Batman promete então proteger a mulher gato, só que no mesmo momento que ele estava pretendendo fazer uma arapuca para pegar a figura mascarada nova, ele recebe uma ligação no Alfred, onde nós temos ali um novo vilão ameaçando o mordomo. Dentro da Batcavera então nós descobrimos quem é esta figura. Ele se chama Jampo Valley, ele faz parte da ordem de São do Mas, como o anjo mascarado chamado Azrael e foi um dos estudantes da ordem, tal qual Bruce Wayne no passado. Bruce Wayne também foi um estudante da ordem de São do Mas e acabou tendo vários ensinamentos lá envolvendo mais a parte de guerra e não tanto a igreja em si. Os dois então conversam sobre esse tecido milagroso que cura as pessoas e aonde pode ter herido ele. Tendo em vista que a mulher gato acabou dando esse tecido para a pessoa que havia contratado ela para roubar. O Batman então pede para que Jampo Valley não seja tão extremo e acaba até fornecendo uma nova armadura para ele não ficar tão estranho perante o vigilantismo de Gotham. Os dois então vão interpelar a pessoa ao qual a mulher gato havia levado, que era o Pinguim. Só que devido aos atos extremos de Jampo Valley, o Pinguim resolve jogar um novo monstro contra a dupla e o quadrinho acaba por aí deixando um cliffhanger. Então tá aí meus amigos, Azrael chegou na jogada e mais um personagem novo chegando no universo animado. E eu vou dizer para vocês assim que o quadrinho me chamou muita atenção, até a metade ali. Na verdade, bom tempo ali do quadrinho, essa toda explicação envolvendo o Jampo Valley dentro do universo. Porque faz muito sentido aqui a maneira como eles estão colocando o Jampo Valley. Fazer o Bruce ser um cara que treinou dentro da ordem de São do Mas e foi parceiro, um estudante junto com o Jampo Valley. Nos quadrinhos da Terra Zero, o Jampo Valley era um adolescente, ele era muito mais novo que o Bruce Wayne. Então isso não colava, até porque o Jampo Valley veio muito depois, tem toda uma explicação envolvendo essa figura. E aqui o quadrinho apresenta o Jampo Valley, um cara bem mais velho. Você vê pela cara dele, pelo desenho do Titan Clayton, que ele parece uma pessoa um pouco mais experiente. Então eu notei isso nas feições que foram estabelecidas para o personagem. E eu gostei disso. Eu gostei como eles quiseram fazer esse paralelo entre esses dois personagens. Fazer os dois virem de um local parecido, ter uma espécie de mesma origem mais ou menos. Pelo menos essa questão do ensinamento. E até pelo título do arco você já via a criação desse antagonismo. Porque ele é o cavaleiro mais sombrio, The Darker Knight. E isso é uma coisa que foi estabelecida até para a Queda do Morcego. Com a criação da Queda do Morcego, do arco em si, da saga como um todo, era para estabelecer um Batman mais extremo, mais problemático. E aqui parece que o arco do Batman, The Adventures of Continuous, vai estabelecer isso também. E até mesmo a gente vai vendo isso. Quando nós temos ali o Jampo Valley sendo bem mais extremo, sendo o cara mais violento. Não tendo paciência. No momento, por exemplo, onde eles vão questionar, eles vão interrogar o Pinguim. O próprio Batman precisa evitar que o Jampo faça uma coisa mais problemática. Então é muito interessante como eles estão construindo esses personagens nesse sentido. Eu gostei bastante disso. Faz muito sentido também eles colocarem essa rivalidade, esses dois personagens. E estabelecer desta maneira o Azrael dentro do universo do Animated Series. Entretanto, eu acho que eles não precisavam ter colocado o lance da armadura do Bat Azrael nesse quadrinho. Porque me pareceu muito uma jogada para vender bonequinhos especificamente. Para ter uma armadura e justificar o colecionável que vão fazer. Porque eu não acho que haja diferença entre a armadura do Azrael e a armadura do Bat Azrael. Eu acredito que são duas coisas extremas iguais. Não há diferença. Dentro da história o Batman justifica que ele vai dar essa armadura para o Jampo Valley para ele não parecer tão extremo. Mas para mim isso não faz sentido. Sem falar que o Batman tinha essa armadura já lá. Ele já tinha uma armadura do Bat Azrael. Ou eles construíram na hora essa armadura para o Bat Azrael surgir. E os dois poderem sair fazendo vigilantismo em Gotham. Foi isso? Eu achei meio mal construído esse negócio dentro da trama. Realmente me pareceu um negócio que os caras tiveram que colocar do nada para justificar o tal do bonequinho. Eu acredito que poderia ter ficado ali só com a armadura do Azrael e estava perfeito. Ia ser muito interessante se eles mantivessem dessa maneira. É claro que isso abre margem para colocar o Bat Azrael sendo um Batman talvez. Ele querendo substituir o Batman. Sei lá. Fazer o sistema ficar louco. Talvez a intenção seja essa nessa construção toda e colocar essa armadura. Mas para mim isso vai acabar soando meio forçado. Ter essa armadura já lá. Colocar já ele em armadura e coisa do tipo. Eu acho que não precisava disso. Eu acho que isso acabou enfarquecendo um pouco o quadril nesse sentido. Fora essa questão da armadura, eu acho que todo o resto me soou muito interessante. E uma explicação muito plausível para a introdução desse personagem agora no universo Animated. E talvez me pareça um pouco melhor do que a gente viu nos quadrinhos convencionais do Batman. Eu acho que realmente colocar o Batman tendo treinado Orson do Maisie conhecido, o Jumbo Vile lá dessa maneira. Eu acho bem melhor. Da maneira como a gente viu, sei lá, na Espada de Azrael e na Queda do Morcego como um todo. Eu acho que essa explicação está bem legal. Até porque nas próprias palavras do Batman a gente vai vendo assim que o Bruce Wayne conhece a maneira extrema que é o Jumbo Vile. Muito provavelmente durante o treinamento esses dois personagens tiveram problemas entre si. A figura do Azrael também, que o Batman não conhecia, mas o Jumbo Vile explica um pouquinho o que poderia ser. Pode trazer também um tempero a mais em relação a esse coleguismo entre esses dois personagens. Então, essa pontuação aqui é uma coisa que vai ser, digamos assim, possivelmente bem trabalhada durante os outros capítulos envolvendo esse arco especificamente. Eu só espero que essa forçação envolvendo o Batman a Azrael não estrague muito essa ideia que foi estabelecida agora. Então, pra mim, história interessante, um bom começo envolvendo o Azrael, o Batman a Azrael só que eu não achei legal. Mas, de qualquer maneira, o restante foi muito interessante e um pontinho positivo aqui na introdução desse Azrael neste universo especificamente. Mas, agora é minha vez de perguntar pra vocês o que vocês acharam. Vocês curtiram? Gostaram da introdução desse personagem? Não gostaram? Não precisava ter? Traga seu comentário aqui embaixo e se você ficou até agora, meu, muito obrigado. Deixa aqui embaixo nos comentários um sorrisinho, um sorriso alegre. Ou melhor, sem carinha feliz. Coloca uma carinha brava pra representar o Jumbo Vile, já que o Jumbo Vile é meio extremo, né? Vamos colocar uma carinha do mal aqui e eu respondo com uma carinha do mal pra você também. Nosso código aí. Beleza? Então é isso. Além de você comentar, eu gostaria que você deixasse também a sua curtidinha, porque isso ajuda também o canal. Bem como se inscrever se você é novo ou nova, apertar o sininho pra você ser notificado de todos os vídeos que eu posto, porque tem vídeo todo dia aqui. Beleza? Então é isso e fui! Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Sarai e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!